está entrando no ar o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro eu sou Moisés Santos e este é o programa obras de Pedro de Camargo que você está acompanhando conosco aqui na Rádio da Fraternidade nós estamos estudando o livro na Seara do Mestre e o autor é Pedro de Camargo tem o pseudônimo Vinícius da editora da Federação Espírita Brasileira hoje vamos estudar o capítulo no princípio era o verbo que verbo é esse meu caro ouvinte esse verbo é a palavra agora é o som Deus estabeleceu recursos da criação através do som ele disse faça-se a luz e a luz se fez então a criação vem da vontade de Deus e o recurso de conexão é a sua vontade é a sua ordem é o recurso da a sua pronúncia desses valores do seu amor da sua origem de que todos somos fontes inesgotável desse amor então Deus nos deu a vida nos criou e Pedro de Camargo vem trazer as perspectivas do evangelho e sua origem no entendimento para nos auxiliar nesses recursos ele começa no capítulo Mateus que é um dos evangelistas reportando-se a individualidade do divino enviado tratou de sua genealogia terrena partindo de Abraão em ordem descendente até José contando 42 gerações então logo no primeiro capítulo do evangelho de Mateus nós temos toda a genealogia ou seja todos os antecedentes que viveram até gerar e chegar no nascimento de Jesus são 42 duas gerações Lucas que é outro evangelista que escreveu o seu evangelho através de pesquisas de entrevistas com os personagens que viveram junto a Jesus com Maria com João com Tiago ele escreve o evangelho recordando ou seja usando a saudade dos integrantes que participaram da vida do Cristo para nos trazer suas perspectivas e Lucas refere-se às particularidades que rodearam o seu nascimento em Belém de Judá no estábulo abandonado tendo por berço tosca e rude manjedoura aqui nós temos um dos maiores exemplos de simplicidade de pureza de humildade de simplicidade escolhido por Jesus para nascer Marcos apresenta o mestre já em contato com o batista iniciando sua missão exemplificadora aqui queremos recordar o momento em que Jesus recebeu o batismo da água de João batista capítulo que nós já estudamos o batismo da água do fogo e do espírito Marcos começa a apresentar Jesus a partir desse momento e João que é o discípulo amado João deixa de parte tudo quanto se liga a forma material com que o Messias se apresenta no cenário humano para considerar o seu espírito isso é o ser propriamente dito sede da inteligência do sentimento e de todas as faculdades psíquicas dizendo no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus então João vem nos trazer a perspectiva da origem da criação mas também o seu autor não deixando dúvidas para nós de que o pai celestial é um elemento do universo e Jesus é o resultado da criação dessa origem do pai celestial como todos somos na equivalência deste recurso verbo é a palavra por excelência visto que enuncia a ação Jesus é o verbo paradigma por onde todos os verbos serão conjugados é o modelo é o exemplo é o caminho cujo percurso encerra o destino de toda e infinita criação ninguém vai ao pai se não por mim vamos elucidar esse verso elucidando o verso deu o novo testamento a passagem no evangelho de João capítulo 14 versículo 6 disse-lhe Jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim então veja o que Pedro Camargo está fazendo ele está associando o entendimento do verbo como ação de todos os outros verbos ou seja de todas as outras ações inseridas nesse contexto de intermediação de Jesus nos levando até o pai celestial no sentido de que ele é exemplo que ele é guia da humanidade que ele é a única referência onde jamais teremos qualquer decepção então vamos buscar a Jesus como esse irmão mais velho presente em nossas vidas que nos conecta com o pai celestial ninguém vai ao pai se não então ele é o caminho ele é a própria verdade meu caro ouvinte é o próprio evangelho a fonte inesgotável de entendimento de luz de esclarecimentos que podemos conceber muito mais pelo sentimento do que pelo intelecto muitos querem cogitar o uso da intelectualidade para discernir o evangelho mas o evangelho será muito mais sentido para realizar compreensão do que se for intelectualizado então vamos sentir de coração de espírito de alma contrita receptiva abrindo o coração para os recursos libertadores que Jesus pode proporcionar a todos nós meu caro ouvinte então é assim meu caro ouvinte em nossas orações mais íntimas nas nossas comunhões com Deus nossas conversas da nossa essência espiritual dirigindo-se ao criador vamos estabelecer essa conexão consciente sabendo que o mestre Jesus está conosco conduzindo as energias seja o recurso de louvar a Deus seja o recurso de pedir e de principalmente de agradecer quanto mais nós agradecermos mais vinculados aos recursos da justiça divina estaremos estabelecendo então um concurso de energia de alimentação íntima de revigoramento das nossas emoções auxiliando-nos a sentir cada vez mais esse evangelho de amor do Cristo e também podemos contar com os mensageiros de Jesus que vem fazer lembrar sua essência na doutrina espírita clareando-nos oferecendo-nos por código divino libertador todo o entendimento do evangelho de Jesus pense bem meu caro ouvinte você pode compreender o evangelho de Jesus sempre fazendo assim a distinção do que é espírito do que é matéria são dois elementos distintos se observarmos bem como Pedro de Camargo falou no início João ele destituiu-se totalmente de abordar qualquer vínculo exterior de caracterização física apreciada por Jesus em sua ocupação na terra para trazer-nos o pensamento de Jesus as suas palavras mais profundas o discípulo amado João talvez tenha sido que mais compreendeu Jesus e merece toda a nossa atenção como registro como recurso e até intermediário divino do próprio Cristo com quem também podemos contar também podemos contar com o nosso mentor espiritual precisamos fazer essa conexão pedir ao Pai Celestial que nos auxilie para nos revigorarmos sempre nessa oração e conexão com o Pai então Jesus é esse meio que vai nos levar a fonte inesgotável de luz e de alimento da alma que Deus pode nos oferecer aos que crerem em seu nome deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne ou do homem mas sim de Deus então nós somos o resultado dessa criação tivemos um princípio e não teremos fim e é por isso que nós somos imortais que é diferente da concepção da existência de Deus que é eterno porque Deus não teve princípio não terá fim nós espíritos tivemos um princípio mas também não teremos fim então nós somos seres para a imortalidade um tempo que não tem fim como ele todos nós no princípio éramos o verbo a fonte única da vida é Deus nele vivemos nos movemos e existimos porque dele somos linhagem a vida manifesta-se através da forma que encerra a luz somos de ontem e ignoramos sei de onde vim e para onde vou vós porém não sabeis afirmou Jesus antes que tivéssemos consciência do que somos já éramos a alma é imortal porque é eterna então por ter essa perspectiva de não ter fim também viveremos a eternidade o cogito ergo sum que é uma frase em latim que significa penso logo existo ou penso portanto sou de autoria do filósofo René Descartes não constitui o início mas apenas um dos marcos da evolução então tivemos esse princípio não teremos fim a vida continua em espírito meu caro ouvinte não experimentaremos a morte do espírito porque ela não existe somente o desvínculo com o corpo material no momento que Deus assim julgar que seja esse momento realmente vamos continuar raciocinando sobre o princípio e o verbo na criação divina de todo o universo e das nossas vidas incluídas já já no próximo bloco estamos apresentando o programa obras de pedro de camargo participe do programa obras de pedro de camargo enviando sua mensagem dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp da rádio rio de janeiro nove oito quatro e oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos voltamos a apresentar o programa obras de pedro de camargo caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje que você já sabe e está estudando conosco está acompanhando capítulo após capítulo do livro na seara do mestre o autor é pedro de camargo tem o pseudônimo vinícius a editora da federação espírita brasileira hoje estamos estudando o capítulo no princípio era o verbo e já estudamos no bloco anterior que esse verbo é a vontade de deus segundo João Evangelista é o próprio deus e pelo uso da sua vontade ele nos deu a vida e criou tudo o que existe no universo então nosso pai celestial através da conexão do seu filho mais velho que é jesus que é esse espírito referência guia, modelo para cada um de nós que jamais nos decepcionaremos que é um amigo invisível presente em nossas vidas que é a própria verdade que é o evangelho em si mesmo e que merece todo o nosso apreço o nosso estudo a nossa busca para que possamos ter as ferramentas os recursos de entendimento principalmente pelo sentimento meu caro ouvinte como nós já falamos no bloco anterior o evangelho será muito mais compreendido pelo sentimento do que pela intelectualidade então estamos abordando esse capítulo conhecendo que jesus é esse meio que nos leva a origem a fonte inesgotável que é o amor de deus e pedro camargo vai continuar dizendo assim como a criança é objeto de cuidados e desvelos antes de possuir noção de sua existência antes mesmo de nascer assim os seres já estão contidos no pensamento de deus desde toda a eternidade veja que belas palavras de interpretação das nossas vidas na concepção de espírito nessa ideia de que somos imagem e semelhança de deus e trazemos essa centelha inesgotável de energia que jamais terá fim somos os seres criados por deus portanto seus filhos e aí pedro camargo vai nos trazer a passagem do seu evangelho vede as aves do céu que não semeiam nem ceifam que não tem dispensa nem celeiros no entanto vosso pai celestial as alimenta vede os lírios do campo que não fiam nem tecem nada obstante vestem-se com mais pompa que os áulicos de salomão então nessa passagem nós sabemos que jesus está nos ensinando que apesar de sermos aqueles preocupados com o que vamos estabelecer como concurso material nunca faltará as condições relacionadas a essas necessidades se permanecermos no propósito dos limites das nossas forças se não exagerarmos se não buscarmos os excessos se não construirmos a própria miséria moral que é o que nos leva a miséria material os próprios líderes do campo que são belíssimos são muito mais belos até mesmo jesus compara do que o rei salomão e toda a sua riqueza da época não haveria evolução se não houvesse previamente involução o que sobe da terra é o que desceu do céu então o que eu penso que o marcos está querendo dizer aqui meu caro ouvinte que a pátria verdadeira de origem da vida é a do mundo espiritual a terra é uma cópia imperfeita do que já existe no mundo espiritual então quando ele disse que cada um de nós já estávamos no pensamento de deus antes de existirmos é porque existe uma origem existe uma fonte existe a região natural da vida da vida da imortalidade que não tem fim que é a vida de espírito no mundo espiritual por isso que tudo que retorna para o mundo espiritual primeiro veio deste mundo do mundo espiritual assim é que a terra e todos os recursos materiais que vem da mesma fonte de origem da criação num elemento elaborado mais denso e que sofre as suas transformações e intempéries portanto não merece o nosso apego nós temos que nos focar e nos ver dessa forma como espíritos para aproveitar cada uma das nossas existências de forma mais útil efetiva no sucesso no êxito das nossas tarefas enquanto estamos encarnados não haveria evolução portanto se não houvesse previamente evolução o pai sempre agiu nunca cessa de agir tudo é solidário no universo sóis planetas e seres o geocentrismo que é aquela ideia de que a terra é o centro do universo resultado do orgulho humano e antropocentrismo da mesma fonte orgulhosa julgar que o homem é o centro do universo e o ser mais importante do universo são nuvens que obscurecem os horizontes da verdade sobre a origem do homem e dos mundos vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita diretrizes libertadoras do livro A Gênese de Allan Kardec em capítulo 6 coronografia geral a criação universal Deus há criado sempre cria incessantemente e nunca deixará de criar e do evangelho de João capítulo 5 versículo 17 e Jesus lhe respondeu meu pai trabalha até agora e eu trabalho também e em Mateus capítulo 5 versículo 48 vós podeis fazer o que eu faço e muito mais então aqui está claramente o trabalho incessante do pai celestial de Jesus o tempo todo coordenando ações perante a vontade e a justiça divina mostrando-nos a equivalência dessa criação que somos todos iguais perante Deus portanto ele faz nascer o sol para os bons e para os maus a vida a vida na terra começou em certa substância gelatinosa que se encontra no seio do oceano produzam as águas répteis de alma vivente e aves que voem sobre a terra criados pois foram os grandes peixes e todos os animais que tem vida e movimento os quais foram produzidos pelas águas cada um segundo suas espécies e todas as aves segundo seu gênero de onde procederia essa alma vivente que saindo das profundezas do mar povoou o globo terráqueo de todos os seres que o habitam da monera ao homem a monera é uma molécula que vai formar a primeira proteína até chegar a vida do corpo humano geração espontânea ou seja surgiu sem que houvesse uma diretriz um criador essa hipótese não figura mais no cartaz por ser destituído de critério e bom senso João evangelista responde ao quesito em apreço numa linguagem transcendente mas simples como simples é toda a verdade no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus até hoje mais de 20 séculos decorridos a ciência não disse mais nem melhor os quatro evangelistas narram o maravilhoso feito operado pelo mestre multiplicando cinco pães e dois peixes de modo a satisfazer uma multidão faminta com um corte de quase cinco mil homens não contando mulheres e crianças aqui será o objeto do nosso próximo programa e você não pode perder meu caro ouvinte por agora chegou o momento de você receber a mensagem do mestre mensagem do mestre no evangelho de mateus capítulo 24 versículo 35 os céus e a terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão eis aí o verbo presente em nossas vidas as palavras de Jesus a vontade de Deus ao nos oferecer as condições favoráveis para o nosso desenvolvimento espiritual vamos nos manter confiantes com a coragem da fé com a moral fortalecida pelo sentimento do entendimento do evangelho do Cristo para que sejam ferramentas em nossas vidas de modo que possamos qualificarmos no bem usando cada vez melhor o livre-arbítrio fortalecidos no ideal da caridade que nos sustenta que nos alimenta e nos fortalece hoje e sempre dentro desse propósito em conexão com o mestre Jesus receba meu quero ouvinte um grande abraço muita luz muita paz e até o próximo programa você ouviu o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos 2 1 2 5 4 5 6 6 10